Você sabe quais são os dois tipos de colapso que eu posso ter na minha fundação? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Basicamente, eu tenho dois tipos de colapso. Os colapso catastróficos e os colapso funcionais. O catastrófico é quando a minha estrutura passa a ficar inutilizada. Ela não mais pode ser utilizada quando eu tenho um colapso catastrófico. Já no colapso funcional, a minha estrutura perde a sua funcionabilidade ou perde aquilo que ela foi projetada para tal, certo? É muito importante, dentro desses casos, a gente entender um pouco mais sobre estado limite de serviço e estado limite útil. Só assim a gente vai evitar que as nossas estruturas, as nossas obras, percam as suas funções ou até venham à ruína, à ruptura. Legal? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!